Então gente, estamos chegando agora na Praia do Saco Dizem que é um lugar muito bonito e a gente veio conhecer Então vamos lá! Música Gente, vocês viram que monte de dunas? Tem dunas por todo lado aqui Meu Deus, olha lá! É duna, 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 duna Caraca, mano! Da todo lado que você olha tem dunas aqui também E o povo constrói as casas acima das dunas Meu Deus! Mas é lindo! Muito bonito! Vamos lá! Gente, a Praia do Saco é lá naquele final, é uma ponta de praia Só que ali, aqui já tem uma placa falando Rua sem saída Perigo de atolamento E ali já está cheio de água Porque choveu esses dias por aqui Então já está uma poço de água Não dá para atravessar por causa da areia Não sei, você vai fazer o que? Você vai ali? Vou ali no final dessa rua para ver se... A gente dá uma olhada Porque é muita... Tem muita areia E a areia solta, sabe? Não é aquela rua de areia batida firme A gente vai entrar aqui para ver pelo menos a praia mais de perto Porque é longe a praia, não é pertinho Vamos dar uma olhada aqui Tem um monte de casa de veraneio por aqui Ó, nossa, que a zona bonita Até boi tem aqui Nossa, olha! Longe a praia, lá embaixo Caraca, meu! É muito longe Vamos aqui no meio dessa areia aqui, né? Dar um rolê aqui e ver Como que é essa praia do saco Se a gente chegar até a praia Nossa, é muita areia Não tem praia praia mesmo Acho que lá para perto da cidade, lá Que deve ter um pier mais a pampa ali Que dê para você chegar na praia Aqui é meio que um alagado Com as plantinhas aqui e um monte de areia, ó É, não é uma praia tão a pampa assim, não Pode ser que lá, ó Onde está aquelas casas ali Ali para trás deve ser mais Uma pampa para a gente poder ficar Ou alguma coisa assim, ó Por aqui é isso aí, ó Olha a distância de areia até chegar lá, ó Areia com mato É um lugar bonito É um lugar bonito Colocamos a Sidoca ali Vamos fazer um rango Já é meio-dia Porque a gente não quer ficar andando Na hora do meio-dia Que é o sol muito forte Aí a gente vai fazer almoço e tal Umas duas horas da tarde a gente toca Talvez vamos tocar até Aracaju aí Beleza? Vai acompanhando a gente aí Não sai daí não Fica com a gente Tem muita coisa bonita ainda Para a gente mostrar aqui para vocês E aí é assim Saiu o quinojo Rapidão Para não ter que desmontar a casa nem nada Que a gente já vai embora já já E tá aqui o miojinho Né amor? Tá gostoso? Não tá não Mas a gente tá com fome Miojo com ketchup Tem que tá Só alegoria Vamos bater uma xepe, hein Vamos que vamos Gente Agora sim nós chegamos na ponta do saco Ah, então A gente Na ponta do saco Terminou o almoço lá E viemos dar um rolê aqui no outro lado Aqui Gente Que lindo, olha Olha Lá do outro lado Lá é banheiro, olha Gente Que lindo isso aqui Olha É o tal do rio Que a gente viu lá Daquele lugar onde nós estávamos O rio entra por aqui, olha Para sair no mar Que tá aqui na frente Ai que lindo Meu Deus Gente, olha que lindo isso aqui Lá é Mangue Seco, ó Tá vendo? Olha, gente Olha a praia lá de Mangue Seco Vem até aqui embaixo, ó Tá vendo? Onde a novela passava aqui, ó Que era a praia de Mangue Seco e tal É aqui, ó E olha isso Que coisa mais linda Que é a praia do saco Lindo, lindo, lindo Demais, né? Nossa Espetáculo Espetacular Vamos lá pra outra ponta Agora pra mostrar pra vocês Ai, gente Aqui é a outra ponta Tá vendo? E lá continua a praia de Mangue Seco Vem embora E lá Naquela ponta é Mangue Seco E aqui é o final Da praia do saco Que ali sai o rio, tá vendo? É enorme, gente Enorme esse rio, tá vendo? Esse aqui Ele sai E se encontra com o mar Que tá lá do outro lado, ó Tá vendo? O mar tá lá do outro lado E a boca dele sai aqui, ó Muito lindo Nossa, gente Se vocês puderem vir conhecer Venham Porque é lindo demais Demais E se vocês querem conhecer Mangue Seco Vocês vão ter que Desembolsar aí os cento e poucos reais Pra ir lá conhecer Eu vou ficar só na saudade Mas eu voltarei ainda ali Vocês vão ver só Escreve o que eu tô falando pra vocês Não agora Num futuro próximo Se Deus quiser É isso aí Vamos seguir viagem Cato vida Não, eu vou manobrar Ah, como você vai manobrar? Aqui, ó Tá vendo onde tá mais duro aí, ó? Ó Vou manobrar ainda Ai, meu Deus Agora é a saga de sair daqui, gente Porque nós chegamos até aqui Mas é muito fofo, tá vendo? Ele falou que vai manobrar ali Pra gente sair Vamos lá Ai, Senhor Não Não, pra cá não Vai Vai, com o nome de Jesus Bota mais pra lá, ó Vai, vai Para não Ai, graças a Deus Gente, porque aqui é super fofo, ó Só 4x4 ou jipe Aqueles bug Nossa, é muito fofo, olha Fofíssimo Olha Vamos lá Vamos embora A Sidoca saiu do atoleiro do Negócio aqui Da areia Vambora Aí, ó, tá vendo? Só bug, ó Viram? Comprar um bug desse Andar atrás da Sidoca Ai, meu Deus, tô atolando aqui É isso aí, galera Praia do Saco Agora, vamos nós Sentir do Aracaju E se achar algum lugar da hora Top No meio do caminho A gente vai parar e dormir por lá Exatamente Já são 4 horas da tarde Se não Direto Aracaju Direto Aracaju Que lá tem um ponto de apoio O pessoal diz que Dá pra dormir lá de boa Lá Um ponto de apoio da prefeitura Então vamos lá Mas é aquilo Talvez a gente ache alguma coisa No meio do caminho Vamos lá Vamos lá E... Vamos que vamos Só alegoria Segue aí Segue as dunas Tchau 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 Segue o Gui Só o Kimba Olha o Paçoca Está morto também Tadinho Né Paçoca Né Paçoca É meu Paçoca Chegamos aqui galera Em Aracaju Aqui é um ponto de apoio Aqui do Do que a gente pega no aplicativo Que a gente falou Pra vocês aí E hoje vamos passar a noite aqui amanhã mostrar um pouquinho do centro de Aracaju pra vocês aí. São vários motorhomem que ficam por aqui, tá vendo? Tem bastante deles aqui, ó. Já tá meio escuro, tá meio de noite. E amanhã a gente vai mostrar um pouquinho do centro aí de Aracaju pra vocês. Show de bola? Partiu descansar que tamo morto. Primeiro vamos tomar café, né, gente? Depois a gente vai nanar, tomar banho. Um peteleco de banho. Hoje é na canequinha.